Médicos neurocirurgiões realizaram ontem lá no hospital São Judas Tadeu em Oliveira uma cirurgia onde o paciente ficou acordado durante parte do procedimento. Esse procedimento foi a primeira vez que ele foi realizado lá no hospital. Notícia boa, também tem espaço aqui no Alerta. Encontramos o seu Ladislau já na mesa de cirurgia, poucos minutos antes do procedimento começar. Ele estava tranquilo, mas ansioso para voltar a ter uma vida normal. Não, não estou com medo, não estou doidinho isso aqui, é para conversar. Eu vou conversar com os outros porque eu estou mal tristeza. A equipe médica que acompanha o aposentado de 72 anos diz que ele foi encaminhado para a cirurgia depois de ter crises convulsivas e descobrir uma lesão de 5 centímetros do lado esquerdo do cérebro. Um tumor chamado glioma, bem na região que controla a fala e os movimentos do corpo. Esse paciente, ele precisa de ser submetido a essa cirurgia com ele acordado para a gente conseguir preservar as funções dele. Cerca de 10 profissionais, entre médicos, assistentes e enfermeiros participaram da cirurgia. Logo no início, seu Ladislau foi sedado e em seguida entubado. O momento mais aguardado do procedimento é este. O seu Ladislau foi tirado da entubação e está acordado. Vai permanecer assim durante parte da cirurgia. A operação é feita desta forma para que os médicos consigam remover o máximo de tumor com mais segurança. Enquanto os cirurgiões removem o tumor cerebral, o paciente acordado responde a perguntas da equipe e passa por alguns testes. A gente vai testando a capacidade do paciente nomear, que é o que é olhar para uma figura e dar o nome a ela. É discurso livre, que é conversar normalmente. A gente vai conversando com ele, ele vai respondendo. E em qualquer momento, se ele tiver alguma dificuldade nesses testes, a gente pode ou interromper a cirurgia ou mudar a estratégia. É passar a ressecar em outro ponto e deixar aquele canto que a gente chama que é eloquente, ou seja, tem uma função vital, mas preservada. Esta é a primeira vez que este tipo de cirurgia com paciente acordado acontece no Hospital São Judas Tadeu, em Oliveira. A expectativa é que a unidade se torne referência para toda a região em procedimentos assim de alta complexidade. Da agora para frente, como a gente é referência, o hospital está disponível para esse tipo e qualquer tipo de cirurgia neurológica, entendeu? Para a cidade e para toda a região, a micro região e a macro região. Muito feliz essa parceria nossa entre prefeitura e hospital, para a gente ampliar cada vez mais aqui os nossos atendimentos. Do lado de fora da sala de cirurgia, a família do paciente, que é de bom despacho, aguardava por notícias. Quando souberam que ele estaria acordado durante o procedimento, os filhos ficaram surpresos. Foi uma coisa nova para nós, uma coisa que não esperava, né? Foi Deus que encaminhou o médico, porque nós já estávamos meio desesperados. A intenção é que o paciente tenha alta em breve e volte a ter uma vida normal. Não adianta a gente querer tirar todo o tumor, às vezes até com margem, e deixar o paciente sem falar. Então a meta nossa é preservar a linguagem dele, ressecando a maior quantidade possível de tumor. A expectativa para a gente é a cura, é que a gente retire totalmente essa lesão e que esse paciente siga com uma vida normal depois disso. Então, o senhor Ladislau está bem, já está acordado da cirurgia, está consciente, já está se recuperando e daqui a alguns dias estará em casa. É ou não é uma ótima notícia? Para a gente, nesta sexta-feira, quase encerrando o Alterosa Leto, a primeira edição, mostrar que mais uma unidade de saúde da nossa região está avançando, está melhorando o seu atendimento. Um atendimento humanizado, acima de tudo, que é o mais importante. Eu, particularmente, fico muito feliz de poder dar essa notícia. Que Deus abençoe a todos os médicos profissionais da saúde. Obrigado.